Meninas, chegou o dia, hoje é o dia da competição. O concurso do vestido de ano novo mais chique. Sim, é hora de se preparar. Nossa, meninas, que acessório que eu devo usar na minha cabeça. E eu não sei nem que maquiagem que eu devo fazer. Meninas, eu não sei que brinco que eu devo usar com esse vestido. Qual que eu escolho? Meninas, não entrem em pânico. A gente não precisa entrar em pânico. Primeiro, a gente vai fazendo uma maquiagem linda. E nossos vestidos chiques estão esperando. Eu não sei se eu faço alguma coisa nude ou brilhante. Eu fiz os meus cachos de manhã cedo. Eles estão bons. Nas dias, os meus cachos estão melhores. Maia, você não tem cachos, você tem ondas. Eu até imagino o que tá acontecendo aqui na casa de campo. Todo mundo tá querendo se reunir e ser os melhores. Meninas, essa vez a gente tem que ser as melhores. Temos vestidos incríveis. Se a gente não vencer, não vamos nos perdoar mesmo. Não mesmo. Não, meninas, a gente vai ganhar de qualquer maneira. A gente tá se preparando há muito tempo. Meninas, me ajude. Qual brinco que eu devo usar com o meu vestido? Nasha, qual vestido você tem? É brilhante? Se for, você usa esses brilhantes. Exatamente. São brincos brilhantes. Meninas, olá. Bom, vocês estão se preparando? Estão se reunindo? Eu vim aqui só pra desejar boa sorte pra vocês. Sério, treinadora Hebe? Você tá aqui pra desejar vitória pra gente? Me parece que você vai desejar vitória pra Thaya. Sim, pra sua sobrinha Thaya. Eu não entendo por que você veio aqui no nosso quarto. Nós estamos ofendidas com você. Meninas, qual é? Claro que eu amo a minha sobrinha Thaya, mas eu também gosto muito de vocês. E em geral, por que vocês estão tão agressivos? Treinadora Hebe, a gente tem que se arrumar e você tá nos distraindo. Treinadora Hebe, saia do nosso quarto. Eu entendi. Eu tô saindo, tá? E todos os meus desejos se acabaram. Então vocês vão perder. Estragou todo o clima. Não, ninguém vai estragar o nosso humor hoje. Você se lembra que a gente tá esperando por vestidos incríveis pra gente brilhar. Não, só por favor, pendura uma placa na porta dizendo não entre, por favor. Todas as meninas penduraram placa. E agora a gente vai fazer um som pra acalmar. Bom, a gente pendurou uma placa dizendo não entre. Não dá pra entender isso? Meninas, também não posso entrar? Vocês estão se preparando? Todo mundo está correndo como louco. Compartilhando sapatos, roupas, maquiagens. Ótimo, estamos nos preparando também. E sobre estalismã, a gente se fala depois, tá? Pra gente não se distrair. Ok, vou sentar em silêncio vendo você se maquiar. Eu não entendi. Já comprou esses vestidos do baile? Sim, você disse. Escolha vestidos bonitos e escolhemos ofuscar a todos, então. Você é estúpida. Agora entre vocês eu vou ser diferente. Loira, você comprou um agasalho, é? Eu comprei uma roupa de clube. Por que vocês me avisaram que usariam vestidos até o chão? Qual que é a diferença? A gente vai estar com vestido até o chão e você com vestido de clube. Loira, dessa vez a gente vai ganhar. Eu até sonhei com a gente usando as coroas todas. Bom, se você sonhou, então a gente não vai ver as coroas. Os sonhos se tornam realidade ao contrário. Bom o suficiente, você tem um lápis de sobrancelha. Não. Então a gente tem que pegar emprestado agora, é urgente isso. Ah, então eles vão falar diretamente. Frogs, peguem um lápis, pintem as sobrancelhas. Não, eu não vou até lá. Então, Sophie, você vai lá. Não. Então vamos todas juntas. Se mandarem a gente ir embora, não vai ser tão ofensivo. E corra, talvez tenha alguns brilhos também. Mudei de ideia sobre fazer uma maquiagem com o olho esfumado. Ainda ficou melhor com uma maquiagem mais natural. Concordo, acho que é natural, parece melhor. Minha menina tá se preparando pra fazer maquiagem. Sim, estamos fazendo uma maquiagem agora. E essa é minha amiga Cindy. Ela é nova na escola, novinha aqui. Olá, Ebi. Nós somos BF. Ah, que bom que a minha sobrinha tem uma nova melhor amiga. Então você vai se preparar e eu vou torcer por você. A Vitória vai ser sua. A Vitória, Ebi, me ajudou a viver lá o meu colar? Sim, claro, Gigi. Hum, legal, não entre. Eu é que não vou entrar aí. Temos uma idora Bunny agora, Sofia? Sim. O que que é agora? Ei, Bunny, a gente precisa de um lápis de sobrancelha. Mas se você nos mandar embora, a gente não vai ficar ofendida. Ainda tem glitter, hein? Ai, meninas, eu gostaria de falar pra vocês que a gente não vai emprestar nada. Mas tá bom, vai. Então pega e depois devolva. Sério? Você tá emprestando pra gente? Você é tão gentil. Pegue. Obrigada. Ah, e o glitter? Não temos glitter. Agora, Frox, por favor, não nos perturbe mais. A gente tem que se arrumar. Nos vemos. Tá estranha essa visita das Frox. Nastya, não se distraia. A gente tem pouco tempo. Fecha os olhos que eu tenho que terminar isso aqui. Vai, fecha os olhos. Apenas faça um delinador reto, viu? Ele tá reto, eu só tô ajustando. Só ajustando um pouquinho mais aqui. Meninas, o que eu devo fazer? O meu vestido não chegou ainda. Sabe, Nancy, você se lembrou tarde de amar esse vestido. Se por sua causa a gente não conseguir a vitória, não se ofenda comigo. Era necessário se preparar seriamente pra isso. Mas o meu vestido, ele vinha lá da África. Aham, da África. Bastava dizer que você tinha se esquecido do vestido. É, meninas, eu esqueci. Mas quem eu vou usar agora pra essa competição? Você pode ir até de calcinha. Mas que essa calcinha, pelo menos brilhe, tá? Vamos, Alexa, conserte essa maquiagem. Nossa, como você é ruim. Tá bom, eu vou pensar em alguma coisa. Alguma coisa que eu possa vestir. É, Nancy, eu tô vendo que você tá muito relaxada. Ela tá sempre relaxada, tá sempre decepcionando. Bom, meninas, agora é hora da gente colocar nossos vestidos chiques. Meninas, vai ter muita beleza hoje. E, Talismã, você corre pra competição. Você não deve ver a Maia usando esse vestido antes do tempo. Talismã, eu vou estar simplesmente linda. Saindo. Todas nós estaremos lindas. Tudo bem, Yana, apresentadora, está pronta pra brilhar. Yaya, por que você tá sempre com o microfone? Yana, não entendo. Você quer ficar com o microfone, hein? Sim, Yaya, você tá sempre com ele. Tá bom, Yana, eu vou te dar o microfone. Então, fala algumas palavras. Tudo bem, vamos lá. A competição vai começar. Yaya, por que você tá andando tão estranha desse jeito? Yana, provavelmente porque eu tenho um vestido justinho, né? É, o meu já é mais esbelto. Vamos. É isso, Ice, eu consegui. Agora, posso me arrumar? Todas as meninas já estão prontas. Sim, sim, você pode ir. Obrigada, pelo menos eu consegui me maquiar. Por que gritar assim? Eu espero que seu vestido fique lindo. O meu vestido Ice vai te surpreender. Então, olha, não fique cego pela minha beleza. Não fique cego pela minha beleza? Ah, que má. Bonito, você é bonito. Então, Thomas, convide Gigi para uma dança lenta hoje. É, mas é sua namorada. Eu lhe disse pra convidá-la. Bem, imagina quanta beleza e esplendor haverá em uma casa de campo. As meninas vão se vestir com vestidos lindos. Penso que vai ser inesquecível. Ouçam jogadores de basquete e não se exibam. Nossas frogs vão ser as melhores. É, roupas muito chiques. A Sophie me enviou uma foto. Então, por que estamos sentados? Esperando por alguém? Só esperando. Não, pessoal, estamos esperando. Zupi, Zack, não sei sobre as frogs, mas as bunnies vão ser as rainhas da noite. É, e estão preparando muito seriamente esta competição. Gente, não sei quem vai ser a rainha aí, mas só tem um rei. Esse é o Mike. Olha pra mim a jaqueta dourada. Uau, poxa, o professor Mike se arrumou. Sim, ele está na vanguarda da moda. Jorge, claro, é mais simples, mas também bonitão. Bem, vamos então pra competição. Claro, mais simples. Veja como funciona. Hã? Pronto, vamos pra competição. Pra competição. Poxa, Timor, e se houver uma dança lenta com quem você vai dançar? É, então você verá. Vamos. Sim, Mike, essa é a sua roupa de férias. Sim, jaqueta dourada. Eu vou brigar. É, se eu soubesse que você usaria uma jaqueta dourada, teria usado uma prata. É, mas você não o fez. Vamos então. Bem, pessoal, bem-vindos ao concurso. O concurso do vestido de ano novo mais bonito da escola. Uuuuuh! Yeah, yeah, muito bom. Mas eu preciso dar um passo à frente pra que o Jorge possa me ver. Volta, lorinha, tem uma passarela. Bones, vocês são incríveis. Baia! Meninas Frogs. Ei, vocês viram a pizza? É, nós vimos todo mundo, então pare de gritar. Então, pessoal, hoje vamos conferir os vestidos mais lindos das meninas. Ei, descubra quem tá mais bem preparado pra competição. Então, participem. Bunny. Uuuu! Gigi, Cindy e Thaia. Uuuu! Frogs. Uuuu! Abby, pizza. Uuuu! Bom, meninas, espero que todos se lembrem dos nomes de quem nós somos os vestidos. Cindy, Ana, a gente se lembra. Meninas, a gente não pode estragar essa competição. A gente tem que vencer. Sim, nós temos que vencer. Muito bem, pessoal, vamos começar a competição. E já falo pra vocês que depois do concurso vamos ter uma festa. Sim, sim. A festa de véspera de ano novo. Uuuu! Uhuuu! Yeah! A primeira moça dos vestidos são... Bunnies! Uhuuu! Olá a todos, eu sou um marshmallow. Uhuuu! Meu vestido se chama Flor. Uhuuu! E o meu brinquedo de Natal. Uhuuu! Eu sou um floco de neve. Uhuuu! Eu sou a rainha da neve. Uhuuu! Meu vestido se chama Safira. Uhuuu! E eu sou um doce. Uhuuu! Hoje sou uma garota do clube. Uhuuu! Sou uma farra vermelha. Uhuuu! Eu sou uma pedra preciosa, uma esmeralda. Uhuuu! Hoje eu sou a cereja do bolo. Uhuuu! A minha roupa é muito doce. Uhuuu! Hoje o meu vestido é champanhe. Uhuuu! Uhuuu! E o brilho nos holofortes. Uhuuu! A minha imagem é fofa. Uhuuu! Eu sou a lua negra. Uhuuu! Muito bem, pessoal. Vestidos de todos são muito bons. Todos deram o seu melhor. E vamos escolher o vencedor por votação. Enquanto isso, quando houver a votação, vamos fazer a festa. Uhuuu! 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 Meninas, eu tô tão preocupada. Aqui, vocês acham que vai ganhar? Uhuuu! Meninas, eu não sei, mas ouvi falar que vão ter três prêmios. E é claro que eu quero ser o primeiro, não é mesmo? Com certeza. Sim, sem segundo e sem terceiro. Meninas, mas quando saímos, parecia que tava tudo tão bem. Sim! Diana, vamos dançar? Não, Timor, desculpa. Eu tô com um vestido muito desconfortável. Mais tarde. Droga, por que o George não me nota? Ele é cego, é? Tudo bem, Moira. Vamos dançar, senhor George. Não, eu usei essa roupa especialmente pra ele. George, eu usei essa roupa do clube especialmente pra você, porque você não me chamou pra dançar ainda. Blonde, você me encontrou mesmo aqui. Meninas, dedos cruzados. Meninas, vamos dançar hoje, vamos apenas cruzar os dedos. Meninas, vamos dançar. Ok, vamos lá, por favor, não pisem no meu vestido, hein? Se alguém quiser, então... Bom, que seja do seu jeito. Jogador de vestibol, vamos dançar, vamos. É isso, a loira tá ocupada, vou ver o zú. E é o záqui. Eu não consigo entender por que ninguém tá convidando a gente pra dançar. Ah, meninas, somos como perdedoras. Vamos dançar juntas. Mike, você tem uma jaqueta dourada, eu tenho um vestido dourado. Abby, é tipo como se você soubesse que eu viria vestindo uma jaqueta dourada. Senhor Mike, hoje nós temos três prêmios. Pra ser sincera, gostei muito das banners. E, sensei Liaria, eu sei que você odeia elas. É, mas a gente vai escolher de forma honesta. A pizza parece muito boa também. Mas a minha sobrinha Taya, que é a sua melhor amiga, também está muito bem. Até o jogador de futebol e a Gigi, todos deram o seu melhor. Vamos decidir logo, porque em breve a gente vai ter que dar a voz da nossa escolha. Como a escolha é bem difícil, a gente tem que pensar muito bem. Bom, meninas, depois eu conto a minha opinião. Mike, a sua jaqueta dourada combina muito bem com o meu vestido dourado. Abby, sei que todos adoram minha jaqueta dourada. Oi, postei, eu vou jogar com você. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Por que você está indo, querido? Meu cara, não precisa de suas escapas. Eu ledi e bani, o que você me diz? Eu ledi e bani, o que você me diz? Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Смотри, у меня же baby face Мои волосы блестят, как world space Тебе не догнать меня, а я здесь На-на-на-на-на Сделай погромче, двигайся в такт Подруги все в платьях, это полный отпад Красная дорожка, зацени мы наряд Я же вылитая кукла Мама не узнает, за сегодняшний бардак Эти танцы, движения, хочешь, давай к нам Повтори за нами, делай вот так Я же вылитая кукла Посмотри, у меня же baby face Мои волосы блестят, как world space Тебе не догнать меня, а я здесь На-на-на-на-на Посмотри, у меня же baby face Мои волосы блестят, как world space Тебе не догнать меня, а я здесь Na-на-на-на-на Baby face World space, yeah Yes, yes Na-на-на-на-на Yes, yes У- KRS У-у-у-у У-у-у-у-у-у-у-у-у-у Buons dock s ven hormones Мы найти accessories И нем человечек Не выйдите за один ONE Но 3-м Also быть ました В этом kit Прячем зависит по Done У-у-у-у-у-u-у-u-u-U-у-u-u-у-u-u-u ! У-у-у-у-u-u-u-u-u ! У-у-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u da equipe. Eu já nem ligo mais pra coroa e o importante é que eu dancei com o George. Legal, mas a gente espera ganhar o prêmio. Meninas, se perdermos eu vou te esmaiar. Não tem a necessidade de esmaiar. A gente nem sabe quem vai ser o vencedor. Meninas, vai dar tudo certo. Vamos cruzar os dedos. Vamos sim. Temos três lugares e três coroas. E o terceiro lugar vai pra Tandora, Aby e Pizza. Então o nosso segundo lugar ou o primeiro? Nossa, obrigada. O terceiro lugar também é uma vitória. Muito obrigada. Não é à toa que eu fui um doce hoje. Meninas, o que vocês querem desejar aos rapazes de ano novo? Aby, estou aqui. Taya, espera. Eu desejo a todos os adolescentes felicidades e alegrias no ano novo. Muito. Eu desejo que sejam mais brilhantes e legais também. Pizza, você é minha rainha querida. Coroa pra ela. Uhul, uhul, uhul. O terceiro lugar é da pizza, Aby. Aqui está sua coroa. Uhul, uhul. Obrigada a todos. Obrigada. Uhul, uhul. Eu tô chocada. A Aby podia me levar pra um trailer. A sorte não sorriu pra você hoje. Bom, agora a fritura começa. Segundo lugar, quem vocês acham que vai ganhar? Segundo lugar. Nós, nós, nós. Não, o segundo lugar é nosso. George. Loira, que George. A gente não ficou em terceiro lugar. Que diferença faz se a George vem em primeiro lugar no meu coração, hein? As frogs estão em segundo lugar. Frogs! Uhul. Uhul. Seus vestidos estão incríveis demais, lindos. Até você, loira, com essa sua roupa de clube conquistou a todo mundo. Ah, nossa. Uhul. Eu tenho uma coroa. Legal. Ela está me irritando, rapazes. Ah, você ficou preso, policial. A blonde realmente tem uma queda por você. Querem desejar a todos no ano novo. Quero desejar a George, a mim, todos de bom no ano novo. E que seremos felizes e nos amaremos muito, muito mesmo. Nossa, demais mesmo. Legal. Uhul. E vocês, meninas, querem acrescentar alguma coisa? Ah, ela disse tudo já. Nada pra adicionar. Primeiro lugar, primeiro lugar, primeiro lugar. Esse primeiro lugar foi pras jogadoras. Isso pode acontecer. Ai, eu tô enlouquecendo. Maia, não cai. Certo, pessoal? Primeiro lugar. Pensamos muito a quem daremos o primeiro lugar, porque todo mundo tá muito lindo mesmo. É, foi muito difícil. Mas mesmo assim, a gente decidiu que quem vai levar o primeiro lugar é a... Bunny! Uhul! Uhul! Bunny são as melhores. Bunny de sucesso. Bunny são as melhores. Bunny de sucesso. Ok, eu não vou perder a consciência. Bunny, parabéns pelo primeiro lugar. O que vocês vão desejar de ano novo pra todos? Eu quero desejar a todos os nossos telespectadores amigos de verdade e felicidades que mais momentos legais e que todos os sonhos se realizem nesse próximo ano que está vindo. Uhul! Eu quero desejar que nesse próximo ano a gente esteja junto e não separado. Uhul! Eu quero desejar que nossos meninos e a Ana nos separemos nesse próximo ano. Uhul! Eu quero mais festas e diversão nesse próximo ano. Com certeza. Precisamos. Uhul! Uhul! Sua coroa Bunny! Obrigada! Uhul! Meninas, vocês são as melhores. Eu apostaria. Cara, isso não é justo mesmo. Não é. Nós estamos mais bonitas. As nossas roupas são muito melhores. Bom, a gente se prepara melhor. No ano que vem terão mais concursos. Vamos nos preparar. Feliz ano novo a todos! E não se esqueça de nos dar um presente de ano novo e se inscrever no nosso canal. e tchau, tchau! Tchau, tchau! E tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri